Bom dia, gente linda! Sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal Já começando esse vídeo quase no período da tarde, gente Já deve estar cravando aí, ó, às 11 horas da manhã Começando mais tarde esse vídeo Mas o dia por aqui começou cedo Já fizemos várias coisas aqui na casa Só que hoje a Manuela tá em aula E ela tá fazendo a aula no quarto dela com porta aberta por conta da internet, né? Então a gente evita fazer muito barulho pra ela prestar melhor atenção, sabe? Na aula de reforço com a professora particular dela Aí a gente foi resolver outras coisas, priorizamos, né? Resolver outras coisas pra agora começar aqui um vídeo A compartilhar um pouco do que a gente tem planejado pra fazer no dia de hoje com vocês, tá? Ontem, gente, eu encerrei o vídeo meio que sem se despedir, sabe? Meio que na correria, porque aconteceram alguns imprevistos E daí eu não consegui fazer a continuação do vídeo pra vocês Aí hoje eu vou fazer, né? Essa continuação, vou mostrar pra vocês que a gente foi comprar também Pra dar sequência a esse vídeo E aí terminar, né? A decoração de Natal aqui da casa Esse processo, na verdade, de decoração Apesar de que Natal não tem jeito Você demora mais de um dia Mais de um vídeo mesmo decorando Porque são muitas coisas pra decorar E a gente gosta de fazer curtindo o momento Curtindo cada etapa, né? Assim que é bom fazer Inclusive aqui, ó Tá secando aqui a minha saia Que eu lavei ontem, ó Ficou branquinho, branquinho, gente Já secou também, ó Se eu quiser usar, eu já posso usar Tá aqui sequinha Tá vendo? Eu vou usar na parte branca agora, ó Ao invés de usar a parte vermelha Aqui também é linda Nós já usamos assim Mas aqui também fica meio rosado, sabe? Acho que é o vermelho que desceu pra cá Essa parte aqui tá branquinha E eu vou usar essa Agora tá todo mundo usando Até pelúcia, né, gente? Na saia da árvore Como ela é branquinha Eu acho que combina mais Também tem umas Daquele estilo borrochique, sabe? Estilo essa manta aqui, ó E... E fica bem linda, bem bonita Eu achei uma lá no Sense Club Só que tava custando apenas 190 reais, gente Eu falei assim, eu não quero uma árvore Eu quero só uma saia e um paninho pra colocar ali Aí eu não comprei, sabe? Falei, vou tentar dar um jeitinho que eu tenho lá em casa Pra economizar, né? Então vou usar aquela ali Vamos ver se vai ficar legal Qualquer coisa Eu também tenho pelúcia E aí, de repente, dá pra gente colocar ali Ó Miguelzinho tava aqui Mas já sumiu Ó, vem descendo ali Só aprontando, gente Amanhã inteira Criando Já cortou garrafa pet Já fez pião, né, filho? Com linha É cada engenhoca desse menino E eu deixo, sabe, gente? Eu deixo Ele fez a lição Fez tudo que tinha que fazer E agora tá fazendo as engenhocas dele Eu acho interessante Porque vai, né? Despertando aí a imaginação Criando também, né? Enfim Pode ajudar ele aí no futuro Quem sabe vai ser um criador de engenhocas Né, filho? Enquanto a gente tá preparando o almoço aqui Daqui a pouco começa a rotina da escola Eu vou sentar ali um pouquinho com vocês, gente Pra mostrar o que chegou por aqui Graças a Deus chegou agora A comprinha que a gente fez Pra instalar a torneira lá da cozinha E aí eu vou abrir com vocês Chegou super rápido Só que eu guardei pra abrir com vocês aqui no vídeo Aí eu vou aproveitar agora pra abrir E é isso Então bora-se embora comigo aí Pra mais um dia Pra mais um vídeo aqui no canal Sejam bem-vindos Minha máquina tá fazendo um barulhinho ao fundo, né? Por quê, gente? Eu já molhei as minhas plantinhas hoje de manhã Já forrei todas as camas Já coloquei roupa pra bater Dei aquele jeitinho na cozinha Rotina normal por aqui Começou desde cedo, né? Eu só não gravei Porque eu quero focar em outras coisas Pra compartilhar com vocês A gente já grava isso outros dias Gente, que enorme! Olha só! Beta gigante o cesto O cesto O filtro Nós compramos um filtro Ó Dessa marca aqui, ó Aqualá Vem o manual de instruções certinho Eu vou abrir bem direitinho aqui Porque se precisar trocar A gente troca Mas aqui, ó Eu vou deixar pra vocês o link certinho Gente, eu comprei na... No Mercado Livre Tá bom? É... Tava com a entrega bem rápida E eu optei por lá Mas tem na Amazon também O preço tava até mais barato na Amazon, tá? Se você pode esperar aí uns diazinhos a mais Você compra na Amazon Porque tá mais barato Ó Contém um corpo, uma cabeça Um anel de vedação Um nip Um refilmo Ó, aqui vem o nip Ah, você precisa do T, né? Aí, ó, gente, ó Aparelho por pressão Para ponto de uso Reduz cloro Odores e sabores Vida útil 5 mil litros Um refil Equivale a 250 galões de 20 litros Evita o crescimento de bactérias Retenção de areia Barro Ferruge E outros cindimentos Dois anos de garantia, ó Aí, aqui é o material certinho Isso aqui é um filtro pra gente instalar Olha só É gigante, né? É, bem grandão Né, né, esse aqui que você tava precisando? É, vem com um só, né? Ah, precisa de mais um mesmo assim Precisa de marca do T Porque aqui eu vou botar o T O Beto comprou o Tzinho já Porque vai sair isso, a lava-louça Isso aqui vai ligar aqui na parede Na saída da água E aqui vai entrar um T E vai entrar dois T Porque vai ter que dividir pra quatro É, a lava-louça, filtro e a bica Três saídas A gente vai fazer essa instalação lá Daí a gente mostra pra vocês, tá? As ideias aqui, as engenhocas Olha aqui que o Beto puxou O Miguel puxou Achei, pesadinho também, né? Então, o modo de abrir aqui pra trocar o filtro Aqui no condomínio, gente Já tem um tratamento de água própria do condomínio A água aqui, ela é cedida, disponibilizada pelo condomínio, né? Tá incluso aqui na mensalidade, no que a gente paga por mês E ela não tem, assim, cheiro, odor, nada disso A gente tá colocando isso aqui mesmo Pra um cuidado maior, sabe, gente? Pra gente usar água pra fazer um chá, um café Pra ferver um arroz Dá até pra beber, dá até pra beber Porque senão a gente fica usando de galão, sabe? Pra cozinhar, não Eu tenho usado do condomínio Mas pra fazer café, que geralmente a gente bota na cafeteira Então não ferve tanto a água Eu uso do galão, enfim, pra outras coisas Então a gente tá gastando muito com água mineral A gente usando esse aqui A gente vai economizar pra várias coisas E usar água mineral só pra beber Essa foi a ideia da gente investir Foi um preço legal Eu achei, assim, um preço que vale a pena E fora que você faz um, né? Um, é um outro tratamento da água Uma água que já vem tratada Ou seja, ela fica mais pura ainda Ai, gente, eu tenho muito cuidado com a água Porque eu acho que a água É uma coisa crucial pra nossa saúde, né? Não é só beber muita água É também a água que a gente bebe Então, assim, a gente precisa cuidar mesmo Ai, quando a gente fizer a instalação lá Eu mostro pra vocês Eu compartilho com vocês, tá bom? Esse aqui, gente É um produtinho da Ibera Um lançamento Que eu comprei no dia do lançamento Ai, eu tive um problema aqui com a entrega Porque o endereço tava errado Ai, demorou um cadinho a mais pra chegar Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui Esse lançamento Eu acho que eu não compartilhei Mas quem me segue no Face No Instagram Que a gente consegue colocar coisas ao vivo Eu compartilhei por lá Inclusive no dia do lançamento A promoção Mas eu vou deixar o link promocional aqui pra vocês Tá bom? Pode deixar Esse kit aqui É o kit antiqueda da Ibera É um kit aí pra tratar o cabelo que tá, né, gente Caindo mesmo Shampoo antiqueda Força e resistência através de minerais e vitaminas nanoencapsuladas Olha que kit lindo é esse aqui, ó, gente Tá vendo? Aí vem o shampoo, o condicionador Isso aqui é um pônico antiqueda Pra você passar na raiz do seu cabelo Né, massageando ali E te ajudar Gente, a Ibera, ela é especialista em produtos, né Pra esse tipo de tratamento Pra quem tem calvície Que tá quebrando o cabelo Caindo o cabelo Então a gente já tem outros produtos E agora a gente tem um produto ainda mais específico Pra queda Então você que tá passando por esse problema Que eu sei que é um problema Que mexe com a nossa autoestima A gente não sabe o que fazer Eu já passei por isso E graças a Deus hoje eu recuperei Meu cabelo voltou a ter volume, né, gente Porque a queda acaba com o cabelo Tira o volume, tira tudo, né E aqui, gente, é a linha Centímetros, né Que já é um produto aí Especial pra isso também Pra ajudar a crescer Pra diminuir a queda Quebra Fortalecer o fio Não só o cabelo Mas a pele e a unha também, né Aí, ó Tá com essa carinha nova aqui Três meses de tratamento É a linha Centímetros Essa aqui é a Revitamina, tá vendo? São vitaminas específicas para o cabelo Então é uma linha paralela As cápsulas que eu já usava Por isso que eu peguei essa daqui Essa daqui é específica pro cabelo Vamos abrir aqui pra ver como é que é Que eu vou mostrar pra vocês, ó As cápsulas continuam rosa Olha que legal Ah, e vem aqui, ó Primeiro mês a Biotina Tá vendo, ó Aí o segundo mês é o Zinco E o terceiro mês é a Niancina Aí você toma a cápsula por dia Isso aqui, gente Associado a esse aqui Vai resolver o seu problema, sabe? É, eu garanto Aqui vem uma Vocês já viram, né Que vem uma fita Pra você mensurar Descobrir Se abismar Com o tanto que o seu cabelo vai crescer Em três meses O quanto o seu cabelo vai deixar de cair E vai ficar mais bonito em três meses Enfim Esse é o meu kitzinho Essas são as caixinhas que eu tinha Pra abrir com vocês Ah, não Tem comprinhas Eu vou lá na cozinha mostrar pra vocês As comprinhas que eu fiz Pra gente resolver Alguns problemas aqui em casa Hoje Peraí que eu já volto Barulhinho De cozinha, gente De comida boa Saindo por aqui, né Aqui na cozinha Esse horário Acho que Basicamente todos os dias A gente tem esse barulhinho aqui Que é a airfryer funcionando Gente Eu acho que é um eletro Assim Indispensável Né, Beto? Eu acho que da cozinha É o eletro que eu mais uso Com toda certeza Todos os dias Dois vezes no dia quase É Quase todo dia E às vezes Mais de uma vez ao dia Deixa eu Brigar ali com ela Porque essa daqui é barulhentinha Mas ele é ótimo Acho que é porque ele é mais potente Comprei, gente Ontem Essa Esse super metálico Ó Como que é o nome que eu esqueci? Essa tinta spray Sabe? Essa daqui é um Era isso que eu tava querendo lembrar Essa é um pouquinho mais cara Porque ela é metálica Por quê? Eu quero, ó Ver se vai dar certo De pintar ali Aquelas bolinhas Pratas Pra aproveitar E colocar ali no 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 fundo da árvore Custou R$25,90 Um pacotinho Com 10 bolinhas pequenas Tá R$20,00 Então ali tem umas bolinhas Que são grandes E várias pequenas Então eu acho que vai Valer a pena No final, sabe? Fora que pode sobrar E usar pra outras coisas Ah, amor Essa daqui vai ser Sabe pra quê? Pro nosso banheiro Que vai ser dourado Então, ó Pra pintar o puxador É A gente já testa hoje Aí aqui são Peças que o Beto comprou Ó Pra É um T Só ou dois T? Um T Um eu tenho aqui Ah, tá E aí Mas o que que eu comprei aqui? Ah, tá Comprei pra fazer os laços Não encontrei, gente Eu queria dourado Fazer os laços Eu vou tentar fazer um ali Com vocês, ó Aí eu peguei esse aqui, ó Pra amarrar os laços Não tinha dourado Tinha frata Mas dourado Não tinha Meu cartão Aí quando eu fizer Eu vou pegar as medidas Ali da fita Deixar certinho Pra contar pra vocês Pra mostrar Como é que eu vou fazer Os laços da árvore Pra gente acabar A decoração de Natal Tá bom? Tchau 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 Tchau. Tchau. Gente, tô aqui, olha, tentando confeccionar meus laços. Eu acho que tá dando certo. Deixa eu explicar pra vocês o que é que eu fiz. A primeira coisa que eu vi foi a medida da minha fita. Ela tem 6.3 por 3 metros. E eu vou precisar pra cada laço de 1 metro. Porque uma fita dessa vão render 3 laços. Aí, eu fui dividindo as medidas. Eu preciso de um pedaço maior, um pedaço um pouco menor e um pedaço um pouco ainda menor. Então, esse primeiro pedaço aqui, pela minha conta, eu peguei 1 metro. Tirei 42 centímetros para o pedaço maior. Tirei 36 centímetros para o pedaço do meio, né? E tirei 22 centímetros para o pedaço menor. Ou seja, somando, dá 1 metro, certinho. Tá um ventinho aqui, tá bom? Dá uma pena de fechar a janela. Então, gente, vocês viram? Eu vou mostrar aqui mais um, como é que eu faço pra vocês, ó. Eu pego aqui, ó. Peguei um pedaço desse de 42 centímetros. E aí, eu achei o meio dele, ó. Que é essa parte aqui. Então, eu vou virar aqui, ó. Meio centímetro pra dentro. Eu me sinto mais segura virando um centímetro. Fica melhor na hora de amarrar. Um centímetro de cada lado, passando do meio da fita aqui, ó. Pra cada um vai passar meio centímetro, ó. Entre meio e um centímetro. Pronto. Feito isso, você pode já dar uma amassadinha. E se quiser, você pode botar um, um, um... Como que é o nome? Pregador. Mas, gente, eu não sinto a necessidade do pregador, não. Eu faço assim, ó. Feito aqui, eu vou segurar, né? Marcar aqui a metade. Agora, eu vou pegar um pedaço médio. Um pedaço do meio agora, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Marcar o meio, encontrar o meio. Aí, aqui, ó. Do meio, eu passo meio centímetro de fita pra lá. E passo meio centímetro de fita pra cá, ó. E é isso. Aí, eu coloco o médio embaixo e o maior em cima, ó. A parte de trás sempre pra trás, tá? Então, ó. Ficou o menor na frente e o maior atrás. Vou, de novo, segurar aqui. Vou pegar a fita menor agora. Deixa eu botar aqui pra não voar. Vou fazer a mesma coisa. Marcar o meio. Ela é armada. Ela tem um arame aqui na ponta. Esse dourado é um arame, ó. Então, eu vou dar uma... Mas, você pode fazer isso depois. Ó, peguei aqui, segurei aqui, ó. Os dois meios. E botei mais um meio aqui, ó. Pra você verificar se tá tudo ok, é só você virar assim, ó. E ver se tá tudo igual pra ambos os lados. Então, você dá aquela conferida, ó. Tá vendo, ó? Ficou assim. Aí, agora, gente, você não pode perder esse meio aqui de forma nenhuma. Você vai dar uma amassadinha pra tirar, porque ela vem bem engomada a fita. Pra te facilitar. Então, você vai dar essa amassadinha. E aí, você vai pegar o negocinho, né? O fechinho de pão. De saco de pão. E vem amarrar tudo isso aqui atrás, ó. Dando duas voltas, gente, ó. Uma, pra ficar bem presinho. Esse aqui, o transparente, não é muito bom. Ele não pega uma pressão boa. Aquele branco do pão ou douradinho de festa é sensacional, mas eu não encontrei. Então, esse aqui, ele afrouxa muito rápido, ó. Aí, ficou assim. Tá totalmente desconstruído, né? Então, agora, você vai arrumar o seu laço. Você vai pegar aqui a parte de trás, que é a fita menor. Você vai puxar pra baixo. Segura aqui embaixo e puxa, ó. Segura no meio, quer dizer. E puxa, ó. Os dois lados. Ó, tá vendo? Puxa pra baixo. Aí, você vai pegar a parte de... A maior, a do meio, vai puxar pra cima, ó. Ao contrário. Você vai puxar pra cima dos dois lados. A do meio, você puxa pra cima. A de trás, você puxa pra baixo. E a da frente, continua no mesmo lugar, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Já tá ficando aí com uma carinha de laço, ó. E agora, você vai dar a estrutura pra esse laço. Aqui, com essa parte, que é a aramada, ó. Você vai estruturando ele, ó. Você vai abrir, vai deixar ele mais gordinho. Eu achei que ficou pequeno. Eu queria que ficasse maior. Mas, eu não tinha essa ideia de que... Eu ia gastar um metro de fita pra cada laço. Mas, eu acho que vai ficar bom ali, vai. Ó. Então, gente. Estruturei. Tô dando aquela arrumadinha. A maior pra cima. A fita pra baixo. Ó. E essa aqui, continua no meio. Aí, ficou assim, ó. O laço. Aí, agora, a gente vai dobrar essa parte aqui ao meio. E vai fazer um corte, assim, na diagonal, ó. Não vai cortar a parte dourada, tá? Só a parte do centro do laço. Vai fazer isso dos dois lados. Ó. E tá pronto. Olha, mais um laço de Natal, gente. Saindo do forninho. Já fiz três, tá bom? Esse aqui, não sei porquê. Mas, parece que é... Esse aramin, que ele é o gargalo da minha situação aqui. Porque ele parece que ele não prendeu no meio. Agora, eu ajeitei. Parece que não tava no meio exato. Mas, agora, eu dei uma arrumada aqui. E, basicamente, é isso. Fiz três. Agora, eu preciso fazer mais três. Porque eu só comprei duas fitas, gente. Ó. Agora, ficou assim. Lindo! Então, eu já cortei todas. Partiu fazer, ó. E, basicamente, é isso. 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 Deixa eu mostrar pra vocês o resultado. Olha só, gente. Vou colocar agora aqui na árvore, ó. Mas, eu acho que vai ficar legal. Vai ficar bonito. Eu queria fazer um laço maior. Eu queria fazer seis do mesmo tamanho com a quantidade de fita que eu tinha. Então, eu vou colocar aqui na árvore, né? Então, eu vou colocar mais e faço uns maiores pra combinar. Não sei. Eu vou colocar esses aqui. Aí, se precisar de mais, a gente vai tampando os buracos aí. E, vai vendo outro tipo de arvore, né? E, vai vendo outro tipo de enfeitinho, né? Ainda não mostrei pra vocês ligada, né? Hoje, a gente vai ligar ela e eu vou compartilhar com vocês o resultado. Mas, deixa eu mostrar, que a gente vai fazer uma coisinha ou outra. Olha a sujeira que faz. Tem que passar um pano aqui agora. Beto já tá aqui, ó. Iluminando a frente. Tá feio, amor, esse negócio aqui na... A gente tem que resolver isso ainda, né? Iluminando a frente. Ele vai colocar o pisca-pisca. E... E a gente vai ver também como é que vai ficar iluminado. Vou mostrar pra vocês. Vou deixar vocês aqui acompanhando ele colocar as luzinhas de Natal. Gente, adoro essa época, ó. Casa toda iluminada, cascata. Vai ficar muito legal, ó. Vai ficar muito bonito. Diferente, né? Você vai colocar uma aqui. É certinho uma pra cada lado mesmo. Daqui pra cá, daqui pra cá. Centralizar as duas tomadas no meio pra ligar a extensão lá em cima. Ah, tá. Inteligente ele, hein? Então você vai... Porque essa aqui não é igual aquela antigamente que você saia plugando e ficava uma só. Ah, não? Não. Ah, essa é mais complicada então, né? Essa precisa ter várias extensões. Várias extensões. Ah, sim. A gente podia comprar a estrela pra botar no meio ali, né? Pode comprar depois. Né? Pode comprar depois e colocar. Charlotte! Tá tudo animado aqui. Tudo decorado. Vem ver a cristal, gente. Está ali, ó. Deitadinha também. Vou botar essa ponta pra ali. Ah, entendi. Vou indo aqui pra lá. Tá, deixa eu colocar a máquina no tripé aqui. Bota aqui. Bota o chão em bolso. Ei, menina! Ei, menina! Vai ficar com a sua irmã, vai? Tchau! 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 Cara da Charlotte, gente! É a mais engraçada, né? Né, Cristal? O Beto foi lá em cima, gente Agora, ó, pra ele prender Ali no meio Senão a mão não ficou esticada Vai ter que dar uma melhorada Estica pra ponta, não, não adianta Tem que esticar pro meio mesmo Pro meio, acho melhor Ou pra ponta, sei lá Você que sabe Olha lá, ele tá usando, gente Esse fixa-fio aqui, ó Ele colocou um na ponta, um no meio Ele vai esticar Mas a gente só vai conseguir ver quando escurecer Mas eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo A casa iluminada Ele ficou em dúvida se ele colocava lá em cima Ou aqui Ah, ele queria colocar no... Você acha que ia ficar melhor, amor? Eu acho que ia ficar... não sei, né Pegava os dois andares Até pra prender era melhor Como que você ia prender no ferro? Com fita só se fosse? Ou com abraçadeira? Ah, tá É Não sei Vamos ver a noite Qualquer coisa a gente muda O que vocês acham, gente? Deixa eu ver Acesa Que a gente vê se aqui fica ali Não vai ficar chica A gente fica de novo, né? Aham Vamos ver Aí, vamos ver Acesa A noite Porque de repente A gente puxa pra cima ali Vamos ver Vou colocar os laços Agora Por quê? Porque eu preciso dar um jeitinho Nessa cozinha aqui O tempo tá querendo virar A chover E aí eu preciso dar um jeitinho Na cozinha Após almoço Então eu vou colocar os laços Ih, faltou Faltou pintar, gente Vou pintar aquilo ali com ele ainda Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu vou aprontar Pra ver se dá certo, né? Peguei uma linha, gente Tava procurando uma corda Um barbante Mas não encontrei Aí eu vou pegar essa linha E vou pegar a cordinha Passar assim, ó Pra ser mais fácil de pintar E secar também Eu acho que assim vai ficar melhor Esses daqui São vários e vários e vários Então Vai demandar um tempo aqui Mas eu acho que o resultado Vai ficar bom Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o que está colocado? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Temos uma casa, gente, decorada para o Natal. Pelo menos a gente começou aqui, fizemos várias coisas. Depois a gente vai adaptando, alterando, colocando mais coisas. Mas, olha, a princípio eu gostei da cascata aqui nessa posição. Por quê? Passa um pouquinho, tá vendo? Aí a gente consegue ver aqui da varanda, as luzes. Reflete ali também na janela. Gente, eu achei que ficou top. Olha isso. Clima de Natal por aqui, ó. Aí aqui a gente enfeitou a porta. Colocamos o festão que estava sobrando por aqui, ó. Aí fizemos assim. O laço está meio tortinho. Depois tenho que botar ele virado para cá. E coloquei o laço. A guirlanda a gente não tem, né? Eu coloquei essa menorzinha aqui. Não sei se eu compro outra. Não sei se eu deixo essa. E ali está o Papai Noel. Ficava bonito uma guirlanda aqui, gente. Bem bonita. Tirar esse Papai Noel e botar uma guirlanda linda aqui no meio. Ia ficar muito top. Mas eu botei a que eu tinha. E se eu sentir necessidade, depois eu compro outra. Ó, ficou assim. E entrando aqui na casa agora... Tcharam! Temos nossa árvore. Olha lá, minha gente. O que você achou? Você gostou? Olha que linda que ficou. Conseguimos acender numa tomadinha que tinha ali atrás, gente. Os três piscas. A gente pegou um beijamin, né? E aí conseguimos ligar os três. E está assim, ó. Super piscando. Está meio roxinha na câmera. Mas aqui ela é mais rosinha, sabe? E olha, gente. Como é que ficou preenchida com pisca-pisca assim à noite. Ficou bem cheiona a nossa árvore. Ó. Está vendo? Me conta aí, gente. Se vocês gostaram. O que vocês acharam aí da nossa árvore. Acho que eu vou levantar um pouquinho aquelas bolas lá. Porque aí tem a impressão que ela está um pouquinho torta. E não é. Porque a bola ali está muito baixa. A gente vai ajustando, né? Vai adaptando aqui. Mas eu gostei. Agora é só botar os presentes, né, filho? Sim. Você já comprou o meu presente? Não. O que você está fazendo aí? Fazer o papai noel. Ah, ele já está, gente. Olha, começou a escrever a cartinha do papai noel. Olha que legal. Será que o papai noel então vem esse ano, né? Porque ele já falou que não vai tirar mais a barba do papai noel. Ele vai respeitar o papai noel. E é isso, gente. Ficou assim, ó. Nossa casa. Onde eu vou achar a lote para ir atrás? Coloquei esse papai noel aqui no painel. Molhou. Ah, filho. Molhou. Vai ter que fazer outra. Então não tem problema, né? A gente faz outra. Aí coloquei outra árvore ali em cima, ó. Está vendo? E aqui eu acabei fazendo esse arranjozinho, ó. Com galinho seco do arroz. Coloquei nesse vaso, que é o que eu tenho, que eu guardo rolhas. Mas eu achei que ficou bom assim também, ó. Aí ficou assim, gente. A nossa sala decorada. Foi o que eu falei, né? Depois a gente vai adaptando. Depois a gente vai comprando mais coisa. Ou tirando, se tiver muito também. Enfim, o importante é que... Hoje a gente tirou aí o dia para decorar. E foi bem legal essa parte aqui. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar, tá bom? E aí 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 E aí